A enfermeira Jamie Moro esclarece sobre o alcoolismo e os problemas que esta doença traz para os homens. Confira na entrevista do quadro Saúde do Homem desta semana. A palavra alcoolismo já é conhecida por todos, mas a nossa entrevista quer orientar principalmente os homens que sofrem com esta, que também é considerada uma doença, a procurar ajuda. Eu converso com a enfermeira Jamie Moro, do Centro de Saúde Escola da Unipar, para saber mais sobre este assunto. A partir de quais situações nós podemos afirmar que o homem sofre de alcoolismo? Bom, a partir do momento que existe um consumo consistente e excessivo de bebida alcoólica, ao ponto que começa a interferir na vida profissional, na vida familiar e na vida pessoal desse indivíduo, a gente já pode considerar que ele está sofrendo da doença do alcoolismo. E o que motiva essa dependência pelo álcool? A gente pode considerar que existem vários fatores que podem motivar essa dependência de álcool. Um desses fatores é o histórico familiar, é onde o indivíduo herda geneticamente isso, então ele tem uma predisposição maior a aderir a esse vício do álcool. Mas a gente tem que levar em consideração também outros fatores, como a ansiedade, o desânimo, outros fatores que também podem estar ocasionando isso. O índice hoje em dia ainda é preocupante? O índice é muito alto e bem preocupante. Hoje considera-se que 10% da população brasileira sofre de alcoolismo e nesses 10%, 70% são homens. Existe cura? Como que deve ser o tratamento? Primeiramente, o indivíduo tem que reconhecer que ele está sofrendo dessa doença. Depois disso, ele pode estar procurando um profissional na área da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, onde vai estar sendo feita uma avaliação e em seguida, junto com a família, eles vão estar aderindo a melhor forma de tratamento para aquele indivíduo. O apoio de programas de autoajuda, como os Alcoólicos Anônimos, também pode ajudar? Todos os programas que vêm para colaborar ajudam sim no tratamento. No caso do programa do AAC, que são os Alcoólicos Anônimos, que é uma comunidade de homens e mulheres que se juntam para se manterem sóbrios, ele só tem a colaborar com esse indivíduo. Mas a gente observa que isso tem maior eficácia quando ele adere a outro tratamento, a um tratamento médico, a um tratamento de aconselhamento. Então, tudo é muito bom, mas sempre um com o outro. E o apoio da família também é fundamental. Então, toda mudança de comportamento é muito importante. Então, quando o indivíduo reconhece que ele está sofrendo dessa doença, ele necessita muito do apoio dessa família para ter uma mudança de vida. Então, é ideal que a família procure conhecer essa doença para estar ajudando da melhor maneira possível o indivíduo a largar desse vício. E o álcool, ele traz inúmeros problemas para o nosso organismo? Sim, ele traz inúmeros problemas. Praticamente todos os nossos órgãos são afetados quando o indivíduo ingere uma quantidade excessiva de álcool. O fígado, ele é um dos órgãos mais afetados. Vindo atrás dele o estômago, que pode ocasionar uma gastrite, sem contar nos sintomas da ressaca. A tontura, a boca seca, o desânimo, a dor de cabeça, que são constantes. Sabemos, então, que existe ajuda, mas é importante, em primeiro lugar, o homem querer ser ajudado. Com certeza. O primeiro passo para o tratamento do alcoolismo, que hoje é considerado uma doença, é o indivíduo reconhecer que ele está doente, que ele precisa de ajuda. Toda mudança de comportamento exige uma atitude, né? E é muito importante, principalmente, a família estar apoiando esse indivíduo. Obrigado, Jamie, pelas informações. E na próxima semana, encerrando o nosso quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre a hiperplasia de próstata. Música 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 Música